Olá amigos internautas do blog Notícias de PT Costa, estamos começando nesta quarta-feira mais uma edição do Notícias em Debate aqui pelos nossos blogs parceiros, Notícias de PT Costa, blog do professor Valdir Cruz, blog do Adriano Curtado e blog do Raimundo Moura. Você pode participar conosco através das nossas redes sociais, Raimundo Moura Fernandes no Facebook, Zé da Legna também no Facebook ou através do Twitter, arroba Raimura e arroba Zé da Legna. Você vai lá, deixa o seu comentário, deixa a sua participação e nós teremos o maior prazer em registrar aqui a sua participação dentro da programação da TV Legna desta quarta-feira. Agora são exatamente 8 horas mais 8 minutos, hoje é 8 de janeiro de 2014. Nós vamos comentar as principais notícias de hoje, aqui dentro da programação da TV Legna, gostaríamos de contar aí com a sua participação, com os trabalhos técnicos de câmera, né? É dele, Guerra Neto. Vamos começar o programa de hoje, Zé, trazendo já a sua participação aqui dentro da TV Legna, nesta manhã, com sol e com nuvem de quarta-feira aqui em Pentecoste. Bom dia. Bom dia, Raimundo Moura, bom dia a todo o povo bom e amigo aqui, os nossos internautas aqui que acompanham o nosso trabalho através da TV Legna. Você, você do Facebook, você do blog Notícias de Pentecoste, nós realmente, Raimundo Moura, vamos fazer a nossa programação de hoje contando com a participação dos nossos internautas. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que acompanha o nosso trabalho, o nosso bom dia, você pode acessar através do blog Notícias de Pentecoste, você entra no blog Notícias de Pentecoste, ao lado, tem a janelinha que você clica lá, a TV Legna e você nos assiste. Tem também os blogs parceiros, que é o blog do Raimundo Moura, que é também o blog do Valdir de Cruz, professor Valdir de Cruz, o blog do Adriano Furtado. Portanto, a partir de agora, você pode participar. Participe também por telefone, pelo 9218-9718-9609-6134. Agradecendo aqui a presença do nosso radialista Raimundo Moura, que nós somos parceiros nessa luta, e hoje com o nosso mini câmera, que é o Guerra Neto. Então, o nosso bom dia e vamos que vamos. E hoje, Raimundo Moura, a piada do dia, rapaz, a piada do dia está inclusiva no nosso Facebook, que é o pessoal da Cagesse, que passaram distribuindo um folder, orientando como economizar água. Não sei se é para rir ou se é para chorar. Eles passam orientando as pessoas a não desperdiçar água. Mas, e as caixas d'água derramando pela própria Cagesse? Como é que se explica? Então, assim, é complicado, não é? Então, passa ali, Raimundo Moura, que você vê isso aí, Raimundo Moura. A Cagesse não é de hoje, não é de ontem, não começou nesse ano, mas já vem há vários dias, há vários anos, que a Cagesse desperdiça água, porque não tem o sistema de automatização das caixas d'água que distribuem água aqui para os bairros de Pentecoste. O exemplo maior é da caixa d'água da Santa Inês, da caixa d'água da Francisco José da Silva, da caixa d'água da Ombreira e da própria caixa d'água que funciona aqui nas dependências das instalações da Cagesse. Então, agora, há uma preocupação, e tem que existir mesmo uma preocupação com a quantidade de água armazenada no nosso açude, que é menos de 5%. A cada dia que passa, principalmente nos dias mais ensolarados, a gente percebe que há uma evaporação e o açude segue cada vez mais. Estamos torcendo e esperando que o inverno, de fato, comece, né? Comece nesse ano de 2014, para que essa preocupação, de certa forma, ela diminua. Mas é claro que mesmo com o inverno, a Cagesse não pode, de maneira alguma, estar desperdiçando água, permitindo que seja desperdiçado água nas suas caixas de armazenamento para distribuição aqui da população de Pentecoste. Mas, realmente, é algo que precisa ser alertado. As emissoras de rádio têm alertado em relação a isso. A gente tem chamado a atenção no blog, tem chamado a atenção aqui na TV Legas, mas, mesmo assim, parece que não tem surtido o efeito, porque até na própria Assembleia Legislativa isso já foi discutido, feito um requerimento por parte do parlamentar, convocaram, aqui no nosso município. É realmente algo que precisa ser resolvido o mais breve possível, Zé. Pois é, Mourão, nós sabemos, assim, da grande dificuldade que existe. Eu quero mostrar aqui o folder, né? Aqui, ó, Cagesse aqui. Olha só a gracinha aqui, olha só a gracinha aqui, não desperdice água, sua saúde vale cada gota. Rapaz, eu não compreendo. Vou ler aqui. Isso aqui do jeito que está, olha. Agora, siga as dicas de economia. Lave frutas e legumes numa vasilha com água e vinagre. Deixe a torneira fechada. Primeiro ensaboe toda a louça e só então enxague tudo de uma vez. Não deixe a torneira da sua pia aberta. Não desperdice água lavando calçada. Até porque o maior desperdício é do seu dinheiro. Calçada a gente limpa com vassoura. Feche a torneira ao fazer a barba ou enquanto escova os dentes. O vaso sanitário gasta até 50% do consumo de água. Use a descarga, só o necessário, e não jogue no vaso objetos que possam ser colocados no lixo. Lavar o carro com mangueira pode gastar até 300 litros de água. O certo é usar balde, flanela ou estopo. No banho, mantém o chuveiro fechado na hora de se ensabuar ou lavar o cabelo com xampu. Portanto, localiza que os vazamentos escondidos é mais fácil do que você pensa. Siga os testes abaixo. E a água desperdiçada em torneiras descarga os chuveiros. Boias de caixas d'água e tubulação com vazamento. É dinheiro gasto sem necessidade. Veja só. Isso aqui se enquadra exatamente na caixa, irmão do Moura. Água desperdiçada em torneiras descargas de chuveiros. Boias de caixa d'água e tubulação com vazamento. É dinheiro gasto sem necessidade. Então, gotejamento. Olha e presta atenção. Gotejamento. Só a torneira pingando. Durante um mês, você gasta 1.380 litros. Com uma abertura de 1 milímetro, em um mês, gasta 62.640 litros. Com uma abertura de 2 milímetros no mês, você gasta 135.360 litros. E com uma abertura de 9 milímetros por mês, você gasta 762 mil litros. Agora eu queria que alguém... Quanto é que você gasta por mês da nossa água minguada, que tem na Azul Pereira de Miranda? Água cara, que nós pagamos o preço? Eu quero que você me diga, ô senhor presidente, o presidente da caixa aqui de Pentecoste, pode vir aqui explicar. Explique, meu filho. Quanto é que gasta por mês esse desperdício de água que vocês estão fazendo aqui na nossa caixa d'água? Isso eu queria que vocês fizessem. Isso eu queria que vocês fizessem. Isso aqui parece... De economizar água, que é a própria caixa. Isso só tem o nome e responsabilidade de vocês aí da caixa mesmo. Começando lá no presidente, que não tem palavra. Diz que ia resolver o problema e não resolveu. Presidente da caixa, lá de Fortaleza. Não atendeu sequer o pedido feito aí pelos deputados. E ainda acho ruim quando a gente fala, né? É impressionante como esse povo não tem respeito pela população. É impressionante como esse pessoal da caixa não está nem aí para a população de Pentecoste. Tu imagina aí onde não tem alguém que fala. Como é que não é, né, irmão Moura? Parece que eles não estão nem vendo. Mas é assim mesmo. Vamos para frente. Deixo aqui a minha indignação, viu? A indignação de um usuário que está revoltado com essa situação de tanto desperdício d'água por par com a entidade que deveria zelar, que deveria ter o compromisso de não desperdiçar água. Uma água cara, uma água escassa, uma água que não torce, não tem. É que uma outra reclamação, agora não falando mais da caixa, e essa outra reclamação que chega aqui à nossa redação da TV Legnas é quanto à questão dos esgotos. Realmente, os esgotos de Pentecoste com o passar dos anos têm se multiplicado. Em vez de diminuir, essa questão. Então, é necessário que o poder...